Bom dia, hoje é domingo, dia 20, são 10 para 7 da manhã, e eu estou indo para o plantão com essa carinha de ânimo e disposição. Tinha esperança de ter um plantão mais tranquilo hoje, eu trouxe até meu computador aqui comigo, mas já acordei com uma mensagem da pessoa que estava no plantão ao turno às 6 e 15, e falando, estamos entrando numa cesárea, quem chegava ia falar com a gente, porque tem um caso na enfermaria que a gente precisa passar para a rede agora. Meio dia, está sendo um plantãozinho da Quiles, mas está indo tudo certo, tipo, coisas graves que eu consegui manejar bem e fiquei feliz. Mas a gente está atrasada nas visitas, então estou passando as notas agora ainda, mas já pedi meu almoço aqui no celular, né? Pelo amor de Deus. Duas da tarde, consegui quase terminar a visita normal das grávidas não graves, e a visita das mais graves, que tem que ver de manhã e à tarde, já vi tudo de manhã, já conversei com todo mundo à tarde, você tem que escrever a parte da tarde, então, pausa para almoçar. Então, está aqui meu almocinho, ao mesmo que eu pedi na sexta, eu não consegui mostrar direito, mas é desse lugar que chama Algarri. É uma delícia, tem para montar a sua salada, eu pus alface, tomate, manga, mussarela de búfala, molho de azeite balsâmico, e eles têm essa tortinha que é proteica, a massa é frango, na verdade, o recheio é palmito. É uma delícia. Como eu acho que hoje à noite a gente vai comer besteira de novo, eu vou almoçar direitinho. São seis e vinte e cinco, e aqui é a última meia hora do plantão que não passa nunca. Sempre assim. Foi um plantão interessante hoje. Teve um parto de manhã, que era uma apresentação pélvica, o bebê estava sentado, e tinha estourado a bolsa três dias, mas como era um bebê prematuro, assim, ele quase não era prematuro, a gente esperaria mais uns dez dias para fazer esse parto. Mas, a gente esperaria. Então, ela ficou internada fazendo antibiótico, tudo. E aí, durante a madrugada, ela começou a ter um pouco de dor, cheguei de manhã e avaliei, e ela estava em trabalho de parto. Com o bebê sentado, a gente indicou fazer a cesárea. Eu sei que a apresentação pélvica não é uma indicação absoluta de cesárea, mas, enfim, um dos critérios para se fazer é a experiência. Eu não tenho experiência, não me sinto confortável, e pessoalmente eu acho que não vale o risco. Então, vamos para a cesárea. E aí, o bebê nasceu super bem, tiramos o bebê, deixamos um minutinho lá ligado no cordão antes de clampear, colocamos em cima da mão e tudo manizado. Aí, fomos tirar a placenta. Não tinha plano, a placenta não saía. A gente puxava, ela não saía. Tentei puxar com a mão, ela não vinha. A placenta estava grudada no útero. Um acretismo placentário. Quando acontece isso, e é um acretismo real, assim, não saía. A gente não tenta, tipo, mega arrancar, porque vai começar a sangrar, e aí é desgraça. Ela já tinha, era o segundo filho dela, não queria ter o terceiro filho, mas independente disso, é uma indicação de esterectomia. Então, eu indiquei a retirada do útero e fiz a cirurgia para a retirada do útero. Indiquei bem rápido. Quando eu vi que a placenta me ia sair, gente, que é a cirurgia, porque eu sei que isso é uma coisa que se a gente estara, sangra muito. E graças a Deus, eu tudo bem. A cirurgia toda levou menos de duas horas. Menos de uma hora e meia, na verdade, foi uma hora e vinte. Como a cesárea retirada do útero, de começar a abrir a pele até o último ponto. Sangrou super pouco. Sangrou até menos do que numa cesárea. A paciente ficou super bem, satisfeita, feliz, entendeu tudo o que aconteceu. Grata. E eu fiquei muito feliz. É o tipo de coisa que, assim, eu falo, plantão difícil. Porque, assim, tem alguns casos difíceis, mas que a gente faz tudo e dá tudo bem. Eu nem ligo, eu saio satisfeita, sabe, tipo, profissionalmente falando e emocionalmente falando. Ruim, acho que eles contam, assim, tem um milhão de fichas no pronto-socorro. Ruim, vários pacientes internados pra ver que a gente tem que fazer um monte de coisa correndo em cima do outro. E aí, parece que você ficou o dia inteiro fazendo um monte de coisa, mas ninguém tá satisfeito, sabe. Então, enfim, teve outras coisas no plantão. Acho que eu trabalhei direto, tipo, eu fui sentar às cinco da tarde. Desde as sete da manhã. Mas, tô feliz. E aí, fiz um quiz na minha célula profissional. Eu adoro fazer isso. Quando tem alguma coisa diferente, principalmente peça cirúrgica. Eu posto com um box de perguntas, perguntando, você sabe o que é isso? E aí, depois eu faço um videozinho falando sobre o assunto. Eu fiz isso com útero com miomas. Que eram muitos, muitos miomas. Era um útero de... Nem lembro quantos quilos tinha aquele útero. E era um útero de um quilo, cheio de mioma. E aí, agora tem a foto do útero com a incisão que a gente fez pra tirar o bebê e a placenta saindo de dentro dele. Ligada nele. Porque a gente tirou o útero com a placenta e tudo. Então... Achei que ficou uma fotinha interessante. Mas é isso. Vamos esperar a meia hora que não passa nunca. E... O Rodrigo me deu spoiler. O Rodrigo, geralmente, ele dá plantão nesse domingo também. Ele tem um plantão... Domingo quinzenal. Da 7h às 7h. No mesmo horário que eu. A gente sincronizou pra ficar juntos, assim. Não aqui, né? Ele dá no cratóide. Ele dá plantão no Cracolândia. Como um psiquiatra. E aí... Só que ele... O plantão dele é CLT. Então ele tem férias. Ele tá de férias. O meu não é. O meu é PJ. Se eu quero ter férias, eu tenho que passar os plantões. Então, ele foi em casa hoje. E aí, ele resolveu fazer o Chester. Que a gente ganhou do... Nada a vida bem-vinda. Nunca fizemos. Nosso forno é uma merda. Nosso forno, a parte de assa é muito ruim. O fogão também é ruim. Mas como a gente tá meio... Quase pra mudar de apartamento. Aí a gente não compra outro. Porque a gente acha mais fácil comprar quando for mudar. E já compra pra entregar direto no apartamento novo. Mas é sério. Ele é muito ruim. Então, não sei se isso vai ficar pronto um dia. Mas ele tá fazendo lá. Diz que vai ser com batatas rústicas. Tô emocionadíssima pra chegar em casa e ter um Chester pra comer. A gente não tá fazendo pro Natal. Porque... A gente não costuma passar Natal juntos. Eu devo passar com a minha mãe. A minha família acho que vai se reunir. Mas eu não me sinto muito confortável de ficar lá assim. Se a minha avó for, eu vou passar pra ver a minha avó do lado de fora. Dar o presente e tal. E aí eu vou... Com a minha mãe, eu estou vendo a minha mãe assim, com uma certa frequência. A gente se vê de longe e tal. Aí eu vou jantar na casa da minha mãe. Porque a minha mãe, na verdade, não tá em isolamento também, né? Minha mãe tá trabalhando. Então, a gente se vê com os cuidados. Mas não é que ninguém tá quebrando o isolamento para se ver. E... Eu não lembro porque eu tava falando isso. Ah, sim. E o Rodrigo, ele vai... No ano novo, ele vai trabalhar. No Natal, acho que ele vai estar de sobreaviso. Tipo, podem chamar ele pra atendimento. E ele vai ver os pais dele, eu acho. Enquanto a gente não tem filho, Nessas datas, tipo lá... No ano novo, a gente fica junto. Às vezes, geralmente com amigos. Esse ano não, mas geralmente é isso. Mas o Natal, ele vai ficar com os pais dele. Eu fico com os meus. Quando a gente tiver filho, Aí a gente vai ter que escolher pra que lado a gente vai. Ou fazer aquele esquema de jantar com um, almoçar com o outro. Mas, por enquanto, é assim. E como eu vou trabalhar no dia 25, Eu vou trabalhar no dia 25 à tarde. Não vai ter como almoçar com ninguém. Então, eu vou só provavelmente fazer isso no dia 24. Tudo isso pra falar. Que o Chastro vai ser consumido no dia aleatório. 20 de dezembro. Mas, como hoje eu fui diante de plantão, Não vai ter muita coisa filmada. Então, eu tenho que falar bastante, assim. Pra ter vlog. Senão, não vai ter. Tenho que editar. Aliás, eu trouxe meu notebook pra se plantão fosse tranquila começar a editar. Mas não foi. Mas eu acho que eu vou, pelo menos, passar pra ele os vídeos. Mas eu não tô nem um pouco empolgada pra editar esse vlog que eu vou editar hoje. Porque é o de sexta. Que foi um dia merda. Olhando agora nem foi tanto. Mas, na hora, foi muito intensamente. Eu senti tudo muito intensamente. Com medo do que vai ser desse vlog. Pior que o vlog de quinta foi tão good vibes. Que foi, tipo, embrulhando presente de Natal. Não sei o quê. E aí, agora... Agora vai ser, tipo, o oposto. Sete horas indo pra casa. E, gente... Olha que fofura. O paciente que eu fiz nesse parto, que eu falei que teve que retirar útero. Ainda me deu chocolate. Mandou o marido comprar chocolate. Comprou um bis pra me dar. E me deu o enfeitinho que eles fizeram pra quem vai visitar, sabe? Fiquei emocionadíssima. Porque, tipo, foi um parto difícil, com uma intercorrência grande. Eu tirei o útero dela. E ela me deu um chocolate. Eu tô muito feliz. Agora eu vou pra casa. Comer chester, espero. Mas vai estar pronto. Não seja só pro almoço de amanhã. O que você quer, toalha? O que foi? O que você quer? Me fala. Me fale com palavras, por favor. Você quer uma aguinha? É isso que você quer? O Rodrigo fez o chester. E eu tô muito, muito feliz. O chester com alho. Tem batatinha. A gente tá tomando um vinho. E a nossa pré-ceia. Olha essa maravilha. Começamos sendo... Eita, porra! São 11h à noite. E eu tava planejando chegar em casa e fazer alguma coisa pro vlog. Tipo, conversar. Talvez fazer biscoito. Mas não deu. Depois de plantão, ela ficou cansada. Meu Deus! Tem um pernilongo gigante na parede. Eu esmaguei. Agora ele ficou grudado. E ele vai morar aqui agora. Bom, depois de plantão, eu fico cansada, sabe? E aí, enfim. Eu chego em casa e fico meio lagartiano. Eu tomei banho. Fiquei conversando com o Rodrigo. Comi um maravilhoso jantar que ele fez pra gente. Foi ótimo. E aí, eu falei. Ai, eu vou fazer tipo... Eu tô cansada. Então, eu vou fazer a rotina... Rotina de skincare. Vamos cuidar com a pele resumidos. Se a toalha permitir. A toalha viu o mosquito morto. Ela vai comer. Enfim. Eu vou fazer o que eu faço quando eu tô com sono. Que é mais resumido. Vou passar o spray do Mário Badesco. No rosto. Ao invés de passar o tônico. O que eu fiz antes foi a mesma coisa. Eu passei o óleo no rosto pra limpar. E lavei com sabonete. Gostosinho. Tem cheirinho muito bom. Aí... Ao invés de eu ficar passando um milhão de coisas. Vou passar uma só. A minha pele tá ficando mais oleosa esses dias. E tá com mais bolinhas. Então, eu vou passar o ácido azelaico 10%. Da The Originary. Vou passar no rosto e no pescoço. Eu evito passar muito perto dos olhos. Mas nesses dias que eu não vou passar o creme dos olhos, sabe? Aí eu avanço um pouco mais com o creme de rosto pra perto dos olhos. Mas sem chegar muito na pálpebra e tal. E no pescoço. E... O resto é meio que igual. Eu ainda passo o hidratante labial. E passo o hidratante pras mãos. Mas quando eu tô com preguicinha, eu não passo o das cutículas. Eu passo só da mão. E hoje que foi um dia de plantão, com partos, escovação. Luvas. Muitas lavagens de mão. Eu meio que preciso do hidratante. Eu tenho um carro também. Aí eu sempre passo no carro quando eu tô dirigindo. Indo ou voltando de algum lugar. Mas eu gosto de passar mais a noite na hora de dormir. Cinco minutos a mais no vlog. Mentira. Passou quatro minutos e trinta. Mas ficou um tempão com a toalha com a bunda na frente da câmera. Né, toalha? Não foi isso que você fez? Gente, não é claro. Vou abrir o calendário do advento, então. E... Peraí meus óculos. A gente fez amigo secreto da família, né? Do meu irmão e da esposa dele. E das minhas sobrinhas. E o Rodrigo. E eu tirei a esposa do meu irmão, aquilo. Não tive tempo de comprar presente. A gente só tirou sexta-noite. Eu não tive tempo de comprar presente ontem. Não tive tempo de comprar presente hoje. Tava olhando o spa da L'Occitane. Pra ver se eu comprava um voucher. Alguma coisa assim. Mas não tem nada nem perto de 150 reais lá. E a gente vai jantar amanhã à noite. E eu trabalho o dia inteiro. E vou ter que dar um jeito na hora do almoço. E de comprar um presente pra ela. Eu ia comprar no shoppingzinho. Que é onde fica o meu escritório. Só que não tem nenhuma loja que eu acho que tem alguma coisa legal pra ela. Que não tem uma chance dela querer trocar. E lá é longe, sabe? Então, eu acho que quando eu sair da vida bem-vinda. Eu vou passar no shoppingzinho ali da Paulista. E comprar lá. Mas, tipo, eu tava muito tentando não ir no shopping. E não comprar nada pra ninguém no shopping. Comprar tudo na internet. Ou em lojinhas por aqui. Mas não vai lá. Não vai dar tempo. E eu acho que eu vou numa loja da L'Occitane. Comprar algum kitzinho de mais ou menos 150 reais pra ela. Já que eu vou estar no shopping. Eu acho que eu vou tentar comprar a calça que o Rodrigo pediu. Se bem que eu queria comprar na Hering. Eu adoro calça e bermuda na Hering. E aí eu ia comprar uma calça no meu bermudo. Eu expliquei isso pra vocês. Que a gente faz três categorias de presente, né? Não sei se isso ficou claro. Um que, tipo, eu escolho qualquer coisa pra dar pra ele. Que foi perfume. Um que a gente escolhe em conjunto uma categoria. Que são as coisas de casa. E um que eu pergunto o que ele quer. E ele escolheu uma calça. E ele pergunta o que eu quero. E eu escolhi um utensílio pra minha KitchenAid. Ou se o que ele for me dar pra cozinha. Já é um utensílio de KitchenAid. Aí um pijama DMM. Eu gosto muito daquela loja de pijama. Quem escolhe uma calça? Você escolhe uma calça de presente? Não é febre. Mas você quer, tipo, social? Você quer uma calça específica? Não é uma calça. Vou encaixar uma calça pra ele. Mas eu vou dar uma calça de uma bermuda. Porque eu não sei por que ele pede calça. Porque ele só usa bermuda. Vamos abrir o calendário do advento. Tô devaneando já. Não é petúnia? É de soninho, é de petúnia, né, bebê? Não tem um de um bom porque é um bebezinho. Calendário do advento. Calendário. Eu vou achar o dia 20. Não tem formato de bath bomb. Uh, mais uma coisa em potinho. Será que é outro hidratante labial? É, mas o hidratante labial, esse é de coco. Que delícia. São todas as coisas que eu uso. Pra eu abrir mais um desse lado, então. Pra gente ir acabando com esse lado. Ó, dia 10 tá aqui. Uh, o que é isso? Um shampoo de banana. Que legal. Veio um shower gel de banana. Agora veio shampoo. Pera. O que era um shower gel? Era um condicionador. Era um condicionador. Gente, eu quase passei condicionador no corpo. Veio esse negócio e eu... Ai, um shower gel de banana. Porque veio um shower gel de morango. Mas era um condicionador de banana. Nossa, isso daqui é um ótimo tamanho pra viajar. Ou pra levar no banheiro do box. Mas que reviravolta. Será que no vídeo dá pra ver, tipo, claramente Que é um condicionador. E eu tô falando, ah, um shower gel. Bom, como tem que abrir Três por dia Pra terminar até o Natal Eu vou abrir mais um. O dia 3, inclusive. Não seria muito engraçado Se agora fosse um shower gel de banana. Deixa eu ler a embalagem agora. Shower cream. Almond, milk and honey. Um creme pra banho Pra pele sensível e seca De leite de amêndoas e mel. Mas isso é tipo... Tipo um sabonete? Ou tipo um... Daqueles condicionadores de corpo? Vou passar no corpo e ver se faz espuma. Gostei. Tá saindo muito bom esse calendáriozinho. E é isso, gente. Vou dormir. Porque eu tô com sono. Não sei mais que gravar. Eu devia arrumar minha bolsa Pra amanhã, sabe? Fazer uma roupa que eu vou usar Umas coisas. Mas eu não vou. Eu vou dormir. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Tchau.